Domingo, três e meia da tarde. Agora a hora dele, então. Está escalado para o jogo de domingo. Aliás, o que tem de festa nesse fim de semana? Meio Lopes. Vou tentar comentar, porque a minha diretora ali atrás já estava me reclamando que eu tinha muita coisa. Muita coisa. Vai lá então, nem vou roubar mais tempo. Vamos lá então, vamos lá então, João. Olha, ainda dentro do clima festivo de mais uma vitória do Tigre, celebrando sua posição entre os quatro primeiros colocados do brasileiro, o fim de semana em Criciúma, a região vai continuar assim, alegre, recheado de boas atrações gastronômicas, culturais e musicais. Começando pela festa de Nossa Senhora do Caravaggio, que nesse final de semana vai levar até o Santuário dos Spiller milhares de romeiros. Boa parte na pernada, muitos para agradecer, outros à espera de algum milagre. Lembrando que domingo rola aquela galinha caipira, fortalha, massa polenta, abençoada pela santa. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, Cuida do meu destino, do meu caminho, cuida de mim, sempre que o meu pranto... E pra Nossa Senhora do Caravaggio, todos lá, esse final de semana. E a festa agora também, agora, a festa agora, não tanto santificada, continua hoje à noite no AM Master Hall, que irá reunir um grande público com um show de pagode do grupo que virou mania nacional. Eles, menos é mais. Música 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 Já em Uruçanga, a nossa Benedetta inicia nessa sexta-feira até domingo o Ritorno della Origine. Além da orgia gastronômica, como o tradicional tombo da polenta, um porco de 100 quilos será a premiação da Olimpíada Rural. E na parte musical, uma apresentação imperdível e emocionante, a Camerata de Florianópolis e o Expresso Rural no mesmo palco. Veja. Música E as atrações nacionais na região sul não param. Em Braço do Norte, neste sábado, quem vai subir ao palco e fazer o público cantar em coro os hits sertanejo, daqueles raiz de cortar os pulsos, são eles, Mato Grosso e Matias. Música Minhas lágrimas molharam a flor do meu travesseiro. Música Minhas lágrimas molharam a flor do meu travesseiro. Amor, como é triste acordar e não te ver. É isso aí. E para encerrar, já que nesta sexta-feira nosso quadro está em ritmo musical, o show business mundial amanheceu ontem com a triste notícia da morte da Tina Turner. Cantora que embalou gerações e gerações, reunindo nos seus shows, mundo afora, milhares e milhares de fãs. Dos tantos sucessos, escolhi esse para homenageá-la. Música Bom demais, né? Ela deixa a saudade, sem dúvida nenhuma. Meu último aplauso para ela. Uruçanga, você mostrou aí a camerata com o expresso rural. Meu Deus, aquilo ali é coisa linda, João. Aquilo ali é emocionante. E é raiz daquela região, daqui da nossa região, daqui de Santa Catarina. É verdade. João, venham todos no final de semana, crescemos a domingo, voltamos segunda-feira. Curta ao máximo. Depois do intervalo, tem Central do Tempo, Carina Mararim e reportagem especial para falar do aniversário de 153 anos de tubarão. Na sua tela, imagens ao vivo da Cidade Azul. Você tem aí agora imagens da Avenida Marechal Deodoro. Tubarão, nesse clima de festa, nesse clima de aniversário. Tchau. Tchau.